Quem tiver celular, compartilhe e deixe pra nós direitos, hein, gente? Tô mostrando a cabeça, tô mostrando a cabeça, tô mostrando a cabeça. Deixa eu colocar o pé dos pés ou a cabeça. Pode cê botar mais um centro. Aqui, pode arrumar, meu Deus. Gente, se cê quiser, pode colocar. Aí agora. Uh, tá. Perfeito. Aqui, ó, vamos fazer assim. Aí, rapaz, que gambiarra boa essa. Tá ao vivo já? Tá, ao vivo da Brauma. Não, é verdade, é só. É, é. Transição planetária e causas atuais. Tá tudo te olhando aí, sei lá, no WhatsApp. Fica aí, tá todo mundo que vê você no WhatsApp, viu? Nada mais, nada menos, de transição planetária e causas atuais. Uau, não sei o esse? Não, esse eu não sei. Não, é essa a primeira coisa. Agora tô me queimado no... E, pão, já tá de ver, é só eu... Obrigado. 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 Já pode colocar agora? Pode. Tem 25 pessoas online para participar. Causas. Causas atuais. Causas atuais. Causas atuais aqui. Gravando. Olá a todos que estão ligados aqui no BSS Cast. Mais um bate-papo aqui hoje com o tema Transição Planetária. Causas atuais. É um tema muito intrigante e ao mesmo tempo maravilhoso. Fica conosco que você vai ouvir aqui os participantes Edson Frazon. Tudo bem Edson? Tudo bem. Obrigado. Participação especial, Aloysio Silva. Tudo bem Aloysio? Tudo bem. Tudo bem. É um prazer estar aqui. Bom ter você. E Alexandre Fonseca com a gente também. Então vamos começar as bate-papo? Vamos. Aloysio, fala um pouquinho de Transição Planetária para a gente e as causas atuais de hoje em dia. O que isso tem a ver com Transição Planetária? A Transição Planetária, ela acontece, é como se fossem degraus na escala dos mundos, na escala divina. Nós passamos pela condição de mundo primitivo, depois mundo de expiações, depois mundo de provas e expiações. E agora estamos galgando o degrau para a regeneração. Se a gente lembrar todos os momentos que isso aconteceu, essa transição ela acontece do ponto de vista orgânico e do ponto de vista psicológico. Quando nós estamos em transição nós mesmos, quando nós estamos para mudar de trabalho, ou então saímos de um relacionamento para entrar em um novo relacionamento afetivo, enfim, quando a nossa vida está para se modificar, nós passamos por mudanças. É porque nós temos que darmos um relacionamento afetivo, e nós temos que darmos um relacionamento afetivo para a gente. Nós temos que darmos um relacionamento afetivo para a gente, por exemplo, que vai desde as questões orgânicas, como dores, que vai de dores no corpo, até chegar à condição, por exemplo, de um câncer, que é resultado de mágoas e culpas, desses momentos transitórios internos. Então existe uma transição íntima, uma transição individual. Se a gente pegar essa transição individual e juntar numa multidão que habita o planeta, aí nós temos uma transição planetária. E essa transição planetária também tem mudanças orgânicas. E quais são as mudanças orgânicas da transição planetária na Terra? As mudanças de posição das placas tectônicas, que vão provocar maremotos, terremotos, tsunamis e outras mudanças físicas, portanto orgânicas, da Terra. Além das mudanças orgânicas, nós temos mudanças econômicas, consequentes dessas mudanças orgânicas. Então mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças educacionais, mudanças religiosas, mudanças no comportamento da família. Então é muito comum a gente ouvir a frase, atualmente está em crise a política, a família, a sociedade, a escola, a religião. Não é que está em crise, está em fase de transformação, está em fase de transição. Então essa transição ocorre simultaneamente em todas as instâncias humanas, já que nós somos habitantes do planeta. A Bíblia, ela vai narrar uma transição planetária, uma das primeiras, quando o mundo saia da condição de mundo primitivo para um mundo de expiações, a Bíblia vai retratar isso como dilúvio na época de Noé. Na imagem bíblica, todo o planeta foi invadido pelos oceanos, pelas águas. É claro que isso é uma imagem mitológica, é uma imagem de figuração. É impossível todo o planeta Terra ser invadido pela água. É para demonstrar que o planeta Terra foi invadido por essa mudança, por essa transformação planetária. Então é como se a energia do novo se misturasse a energia do velho e criasse uma confusão, uma espécie, uma sensação de caos. E aí o Noé teve que construir a arca. Então nós somos convidados a construir a nossa arca. Vocês percebam que na arca de Noé só tem um casal de cada animal. É um casal. Que na verdade não é um casal, é um só. Porque todos nós temos dentro de nós o ânimos e o ânima. Ele e ela. Então nós temos os dois seres dentro de nós. Então a arca é a estrutura psicológica para vencer as tormentas do mar da Rio. Então é como se todo o nosso planeta estivesse invadido por água. E para a gente sobreviver a essa água, a essas tormentas, ou para o nosso barco, para a nossa arca não afundar, nós vamos ter que estruturar essa arca de uma condição psicológica de desapego do velho. Nós vamos ter que desapegar do velho. Se a gente ficar no mundo, se a gente não entrar na arca de Noé, nós seremos engolidos pela água. Então a gente tem que criar uma estrutura do novo. E isso acontece porque nós estamos no mundo novo, numa transformação. Então tivemos o Noé. Se a gente analisar hoje, a transição planetária, ela invadiu todo o planeta. Nós temos mudanças radicais na política. Vamos começar pela América. Nós tivemos um presidente na América do Norte que tem uma característica completamente diferente de uma proposta democrática até então. Nós temos no Brasil um vice-presidente que não foi eleito e que entra com uma proposta diferente da sua antecessora, completamente diferente. Nós temos mudanças na Venezuela, no Chile, no México. Aí vamos caminhar para a Europa. A Inglaterra saiu do mercado europeu. Todo mundo está assustado. Os próprios ingleses saíram e depois se arrependeram. Nós temos programas seríssimos na França, na Alemanha. Se a gente caminhar para o mundo árabe, nós temos os conflitos lá do Oriente Médio. Se a gente caminhar para a África, ditadores exploram da pobreza e do sofrimento daquele povo. Então há mudanças, há uma espécie de tormenta. O mar está bravio, está agitado no planeta todo. Isso demonstra claramente uma mudança. Porque todas as vezes que cai do caos, muda para melhor. E na primeira vez, então, foi retratado por Noé, que foi a necessidade do surgimento do Deus único, do Deus invisível, de Yavé, de Jeová, daquela crença que nós temos hoje nos cristãos. Na Idade Média, a gente vai perceber, por exemplo, a mudança do mundo de expiações para o mundo de provas. Nós vamos ter, por exemplo, a peste negra, que vai matar um terço da população mundial. Um terço. Em uma família de dez pessoas morreram três. A inquisição que queimava qualquer pessoa que discordasse dos princípios da igreja. Ô Luísio, eu não queria te cortar, mas hoje há uma estatística, nos Estados Unidos, me perdoe se eu estive errado, de que a cada quatro pessoas, um tem câncer. Qual? Então, entre nós quatro daqui, segundo a estatística, nós... Um vai ter câncer. Um vai ter câncer. Ou já tem câncer. Quer dizer, o câncer, então, seria a peste negra da realidade. É, porque nós divulgamos... E aí, como nós estamos num mundo de expiações e provas caminhando para a regeneração, o que é que causa o câncer? Duas coisas básicas que causam o câncer. A mágoa e a culpa. Então, o problema está na transição interna. A peste negra, naquela época, o indivíduo não estava com conhecimento de si. Então, ele não tinha noção de higiene. Ele comia e jogava o lixo dentro de casa. Então, foi resultado do lixo, da falta de sanitarismo. Hoje, precisamos trabalhar o sanitarismo psicológico, interno. Limpar a nossa alma, o nosso coração, figuramente dizendo, o nosso psiquismo, o nosso pensamento de mágoa e culpa. Aliás, a mágoa e a culpa nos mantêm presos à terra. Nós só estamos reencarnados por causa desses dois sentimentos. E, quando exacerbados, nos levam ao câncer. Então, você está dizendo que a transição planetária exige de nós uma transformação psíquica? Exatamente. A transição planetária hoje, e sempre foi na verdade, é um convite a uma transição íntima. A transição íntima vai tornar, vai provocar uma transição externa. Lá no Espírito Santo passamos por esse problema, que vai estar lá. Eu espero, quero acreditar que hoje esteja encerrado. Mas lá no Espírito Santo, o que é que eu escrevi? Eu gravei uma mensagem pelo Facebook, em que eu dizia, vamos juntar todas as religiões, budistas, candomblesistas, umbanda, protestantes, católicos e espíritas. Todos vamos orar, vamos buscar uma paz interior. A nossa paz íntima vai provocar uma paz externa. Porque no momento está todo mundo em conflito, todo mundo assustado, todo mundo se armando. Então, você percebe ali o domínio do egoísmo, o império do egoísmo. As famílias miserares, as famílias pobres que foram alijadas da sociedade por causa do egoísmo, elas descem o morro e vão saquear o supermercado, pegando as lojas, pegando elérito doméstico que elas acham ter direito. É o egoísmo. Ela não imagina que ali tem trabalhadores que dependem daquele emprego, o lojista que investiu, etc, etc. Por outro lado, nós vamos ver o pessoal da classe média, por exemplo, indo no supermercado e comprando em grande quantidade para estocar. Quer dizer, se a fome começar, a minha família está protegida, mas e a sua? E a sua? Quer dizer, eu estou pensando unicamente em mim. E quando o egoísmo passa a ter essa característica de eu pensar unicamente em mim, aí é o império do egoísmo. Aí o caos se instala. Então, a gente só consegue vencer a transição fazendo uma transição íntima. A transformação. É o que a doutrina espírita vai nos chamar de reforma íntima. Mas a reforma íntima, Alexandre, para ela ocorrer, você tem que desfascar a parede. Porque se você pintar a parede de jeito que ela está, é só reforma externa. Você tem que cavucar a parede para ver como é que está o tijolo, como é que está as colunas, as bases daquela construção. E isso é muito difícil. Isso suja, isso levanta poeira. É isso que a gente sente hoje no planeta. A poeira tomando conta e dificultando a nossa respiração. Porque precisa cavucar intimamente. Nós temos alguém que concordo com o que você está falando e entrando mais nisso, dando um double click aí no que ele está falando. O Eduardo Calvano, que está online, está dizendo assim, o mundo claramente está em transformação. Nós estamos vivendo um novo normal. Está todo mundo percebendo que nós temos um novo normal. Nós estamos vivendo uma situação, tanto economicamente, quanto emocionalmente e também em outras áreas, que nós nunca vivemos. Que os nossos avós não viveram, de uma maneira que se juntaram justamente por conta da transição que nós estamos vivendo. Esse novo normal, é que eu queria que a gente batesse um papo sobre isso, desse novo normal, que nós estamos com vontade de voltar. Quando o Eduardo disse assim, estamos claramente numa transição, não é todo mundo que pensa assim. Tem gente que diz assim, não, mas se a gente voltar a ser o que era, tudo vai ficar bem. Isso. Se a economia voltar a ser o que era, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Mas nós temos um novo normal. Isso. Não temos um novo normal? Temos. É porque é o seguinte, no processo da escala evolutiva, a gente sobe degraus. Aliás, eu gostei muito dessa expressão, novo normal. Vou escrever sobre isso. Eu estou bem emprestado aí essa expressão. Quando a gente sobe uma escada, os nossos pés estão os dois do patamar, a gente tem a sensação de segurança. A terra é firme. Quando a gente levanta um pé para colocar o degrau de cima, ao levantar o pé dá um balanço. O equilíbrio diminui. Mas quando a gente prancha o pé no degrau de cima e um no degrau de baixo, ou seja, um das expiações e provas, volta a estabilidade. Agora, quando eu tiro o pé de baixo para colocá-lo de cima, volta a balançar. Aí eu digo, vou voltar para trás. Lá era seguro. Lá eu tinha paz. E normal é uma definição muito complicada porque é algo transitório. O mundo é transitório. O normal é transitório. Lá em Guarapari tivemos notícias que duas moças tiraram o sutiã. Os policiais mandaram, elas colocarem o sutiã. Aí elas perguntaram por quê. Eles diziam por que é ilegal. Que lei. Eles diziam que é tentado ou pudor. Tentado ou pudor, enquanto o homem faz xixi e balança. A gente não tem alguma coisa para balançar. Então não é tentado ou pudor. Eles diziam, mas a senhora tem que colocar o biquíni, está todo mundo aí reclamando. E aí a gente tinha três times. Tinha o time dos conservadores, que não queriam. Tinha o time dos progressistas, que apoiavam as meninas. E tinha o time dos homens, que estavam adorando ver as meninas sem sutiã. Então ficou dividido. Curiosamente, depois que eu fiz esse comentário numa aula com meus alunos da psicanálise, o amigo N, vou dizer logo o nome, que ele pode estar aí ao vivo, o amigo N, lá de Zurique, me mandou um vídeo. Não sei se ele... Não estava a ouvir. Foi realmente coincidência entre aspas, né? Porque não tinha como ele saber que eu estava abordando aquele assunto. Ele me mandou um vídeo de duas mulheres em Portugal com o mesmo problema. 20 carros de polícia e as duas mulheres sem sutiã. E aí lá em Portugal, o policial disse, mas a senhora não pode ficar sem sutiã. Eu falei, mas ele fica sim sutiã. Mas ele é homem. Então há uma discriminação? Isso é discriminação. Levantou as mulheres. E aí é claro que o pessoal fala coisa doce. Mas não pode. Mas por que que não pode? Então as coisas têm que ser explicadas. Ser homem ou mulher não justifica mais. E aí tem outras questões. Por que que eu tenho que transar com mulher? Eu posso transar com homem? Não, mas não pode. É pecado. Mas com base em quê? Então as coisas estão sendo questionadas. E o que era normal passa a ser normal. E o que é normal para as pessoas mais antigas é anormal. Nós temos aí um movimento crescente e sem retorno da liberdade sexual. Então, gays, lésbicas, na nossa casa nós temos trabalhadores que são casados. Homem com homem, mulher com mulher. E eu faço questão de deixar isso claro para não fingirem que são amigos, que moram juntos. Porque senão se implanta no centro espírita a hipocrisia. Passa a ser a mulher e a hipocrisia. Então a ideia é fugir dessa coisa da hipocrisia. Que no centro espírita a gente tenha acolhimento. Honestidade. E aí dentro disso era normal, por exemplo, os 10%, os 30%. Eu cansei de ver gente dizer, ó, um amigo meu que produz show para o espaço público, que dizia, Luísio, é normal 30% para o secretário de Cultura. E o secretário de Cultura vai dividir como subsecretário com os vereadores. É normal isso. Só que agora é corrupção. Só que agora é combatido. Tanto que na Lava Jato pegou todo mundo. O Presidente da República 34 vezes citado. O Presidente da Câmara 42 vezes citado. O Presidente do Senado também. Então pegou todo mundo. E aí? Porque era normal. Da agora pra frente. Não é mais? Então, ontem eu estava assistindo o filme daquele rapaz que deixou vazar o negócio da internet. Esse nome dele. Que foi um Aue da nave. Que ganhou uma Dilma. O Wikileaks. O Snowden. O Snowden. O Snowden. O Snowden. Eu vi no avião. E aí, realmente o negócio assustador, né? Porque a gente não tem nenhuma privacidade mais. Eu atendo muito como psicanalista por Skype, atendo gente do mundo todo. E um dos meus analisandos falou, ah, eu estou com problema. Eu não sei se eu vou continuar com a análise. Eu disse, por quê? Ele disse, porque está sendo grampeado. O que eu falo para o senhor pelo Skype, alguém aqui está sabendo. Eu disse, é verdade. Ele disse, pois é. E eu disse, não, você procura um psicanalista aí na sua cidade. Ele falou, mas aí eu tenho que ter afinidade e confiança com o psicanalista. E aí, eu digo, mas eu não posso morar aí e mudar de cidade, só pode se atender. Você vai ter que ser pelo Skype. Pois é. E aí, a gente estava em paz. Aí, eu falei, vamos lá. O que é que você tem que interessa ao governo dos Estados Unidos? O que é que você fez de tão importante assim? Aí, ele disse, o doutor, o senhor estava dizendo para eu me recolher a minha insignificância? Eu disse mais ou menos isso? Eu, por exemplo, não tenho nada que eu tenha medo de ser grampeado. Ora, se o meu e-mail, a minha mulher tem a senha dele, meu Facebook. Eu peço para o pessoal do Centro Espírita, eu conecto meu Facebook e qual é a senha? Tal, 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 falo. Mas por que eu vou ter medo do governo? Então, o que que acontece? Essa história da privacidade, ela está com os dias cotados. E se a gente considerar do ponto de vista espiritual, não existe privacidade. Eu olho para você, a sua energia me diz, quem é você? A gente que é médio, sofre às vezes, porque a pessoa está falando uma coisa e você está olhando para ela e vai dizer, não, não é nada disso. Então, é a evolução. Com a evolução, a privacidade vai acabar. Vai acabar. Por que, por exemplo, a privacidade de andar vestido. Por que que você tem que andar vestido? Um exemplo. Não estou querendo polemizar. Mas por que que você vai andar vestido? Porque o outro tem um olhar de tentação. Mas se o outro for educado e fiel à esposa, a mulher pode andar nua, porque ele não vai ter problema. Vai chegar um, então a gente vai. E cada vez que isso muda, confunde. Por exemplo, a gente dizia para os filhos o seguinte. As pessoas mais velhas, você tem que respeitar as pessoas mais velhas. Só que as pessoas mais velhas abusam das crianças. E aí, o que que você fala para os filhos hoje? Não deixe a pessoa mais velha tocar em você. Então, você está dizendo para a criança que ela não tem que respeitar as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas vão ter que merecer o respeito delas. Então, quando o pai diz o menino, não, ele vai dizer, por que? E eles têm que explicar. É a nova geração. Ainda mais essa nova geração. Porque essa nova geração são espíritos que vieram transferidos para a Terra para implantar o mundo novo. Da mesma maneira, as pessoas do mundo velho estão sendo transferidas para planetas equivalentes à condição moral deles. O umbral, no século XVIII, devia ter mais ou menos 20 vezes o que tem hoje. Mas com base no que você diz isso? No século XVIII, nós tínhamos 1 milhão de 750 mil habitantes no planeta. Hoje temos 8 bilhões. De onde vem esse povo? O umbral. O umbral está vazio. Estamos aí. Estamos aí. Estamos aí. É o que eu queria ir lá. Então, o que acontece? Vamos lá. No meio desses 8 bilhões, digamos que vem aí uns 500 mil, um milhão no máximo de mensageiros. Que vem também. Afinal, a vida não é feita só de sofrimento. E os outros 10 bilhões, vamos supor aí, foram drenados. Os 2 bilhões que ficaram estão em desespero. Esses caras estão... Né? Esse tal de Jesus aí está querendo sacanear a gente. O que vamos fazer? Vamos botar para quebrar. Vamos fazer uma... Uma... Né? Grévida. Na visão? Revolução? Não. Na visão. Uma rebelião. Pois, uma rebelião. E aí eles vêm com tudo. Foi o que aconteceu no Espírito Santo. Desceram. Foi uma rebelião das trevas. E aí quando eu olhei, eu vi uma camada de energia escura que me parecia uns dois metros de altura, invadindo todo o centro de Guarapari e a Praia do Morro, Bucçava. E aí quando eu cheguei perto da Catedral de Guarapari, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, ela estava ilhada. Essa energia escura não conseguiu envolver a Igreja. Olha que interessante. Eu caminhei um pouco mais com o meu olhar, com o meu guia espiritual me levando e cheguei até um centro de Umbanda. Ele também estava ilhado. Ou seja, no centro de luz de pessoas que vão buscar o bem, como a Igreja Católica. Daqui a pouco eu vi a Igreja Maraná da mesma situação. E aí, em meio àquela população, o que acontece? Essa energia escura invadia a parte de baixo da cidade. A parte dos ricos. Mas quem saqueou? Foram os pobres. Só que os pobres foram atraídos pelo pensamento. E desceram. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Lembra da Bíblia? Então a mensagem de Jesus, a mensagem bíblica, ela ilustra psicologicamente o nosso comportamento. E foram saqueados, atraídos por esses pensamentos desse povo rebelde, que quer atrair adeptos, para aumentar a população de rebelião. Porém, a gente vai ver o quê? Padres, pastores, a equipe do Dr. Bezerra, orixás do Candomblé, trabalhando no socorro a essa população de encarnados e desencarnados. Então a gente percebe o seguinte, no meio da transição planetária, daquela camada escura, existem também os benfeitores, os bençageiros que vêm em socorro. Porque a governança se mantém de pé. Jesus está no leme, coordenando. Se na época do dilúvio Noé salvou a família dele mais um casal de animais, que necessariamente significa ele e muitos que sobreviveram, é porque Jesus estava lá. Se na Idade Média, quando a peste negra matou um peso da população e a Inquisição, a Santa Inquisição, matou, despachou para o outro lado um milhão e duzentas mil almas em nome de Deus, Jesus estava lá na figura de Francisco de Assis, na figura de Giordano Bruno, na figura de Joana d'Arc. Então, em todas as mães de transição, temos mensageiros. Na época da primeira transição, da transição do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, estava lá o profeta Elias, João Batista, o apóstolo Paulo. Estavam ali para socorrer Estevão. E, hoje, também nós temos os mensageiros. Manuel Cláudio Miranda vai dizer para nós que, nessa nova transição, haverá a reencarnação de Francisco de Assis para instalar de verdade um mundo de regeneração. Só que, antes de Francisco de Assis vir, ele já mandou seus mensageiros. Não sei se vocês conhecem alguém que tem nome Francisco. Não sei. Deve ser coincidência, né? Tem um que chamava Francisco Xavier. Não nem escrita, né? Não sei. De repente é só coincidência. Ia levar uma vida de pobreza também. Deve ser coincidência. Uma vida de humildade, de desapego, de socorro aos pobres. É só coincidência, não é isso? Uma amiga fala que é deusicidência. Mas não só o espírita recebe mensageiros? Tem outro Francisco por aí, não tem? Pois é. Ele recusou a coroa de ouro. Coincidência, né? Ele se envolve com as pessoas pobres, com as pessoas simples. Ele apoia os gays. Ele apoia as mães solteiras. Coincidência, né? Coincidência. Mas, às vezes, os nomes não é só Francisco. Na Ásia tem o Dalai. Dalai Lama. Talvez não está aduzindo Dalai Lama, seja Francisco, não sei. Francisco é nome meio brasileiro, né? O nome cristão. Chico. Fica muito mais fácil de falar. E Dalai fica parecendo Chico. E a gente vai encontrar, nos vários grupos sociais, pessoas anônimas que são mensageiros de Jesus nessa transição planetária. Nós estamos num processo de transição planetária. Tudo é questionável. Nada é dogma. E a doutrina espírita vai deixar claro pra nós. Não existe dogma. Tudo é questionável. O essa é vermelho. Por que você está vermelho? As nem lhe de branco. Por que de branco? As tem que estar no centro descalço. Por que descalço? Tudo é questionável. São os novos valores. A ética. É você botando o que está escrito em prática com a chancela da razão. Isso é a nova geração que se implanta no mundo, né? É verdade, é verdade. Então, Aloysio, a gente fica sem saber que caminho a seguir, né? Porque parece que está tudo confuso, né? Parece como você falou. Está uma poeira, né? Você chega... Eu lembro que a gente fez construção em casa. Eu cheguei em casa. Nossa, estava um caos. O chão estava todo tirado. A parede estava toda refazendo. O teto estava refazendo. Assim, eu cheguei em um ponto... A casa perdeu... Tipo assim... Como fala? A aparência? A aparência. Perdeu a aparência. Eu fiquei pensando... Como é que é minha casa? Será que essa casa vai ficar bonita mesmo? Exato. Será que um dia eu vou ter o prazer de entrar nela descalço, quando a gente vai lá, né? Será que a gente chega amanhã? Vamos lá para a casa dele. Vamos lá. Tomar café junto. Então, quer dizer... Será que minha casa vai ficar desse jeito? Será que a sua casa vai ficar desse jeito? Que a massa também é componente da casa, né? Então, o casal aí é dono da casa. Será que a sua casa vai ficar bonita? Será a massa? Quando você via poeira, pegada de parede, a porta quebrada... É mais ou menos isso a transição. Lá no Brasil, eu fiquei pensando... O presidente citado 34 vezes. O presidente da Câmara, que é vice-presidente atual, 42 vezes ela vai já. Quer dizer, a pessoa que foi citada 34 vezes não é inocente. E não pode ser presa porque ela está protegida, está brindada pelo cargo. O presidente da Câmara também, 42 vezes, não deve ser inocente. Se é que dá pra gente o cargo. Se é que a gente também não recebe propina. Quando a gente deixa de exigir a nota fiscal, né? Quando o cargo dá o desconto em prova da nota fiscal. Quando o médico não dá o recibo, né? Mas enfim. Aí vamos pro Senado. O presidente do Senado também citado na Navajá. Traduzindo três bandidos. Agora, aí o juiz é assassinado. Quer dizer, não é assassinado. É sofrer um acidente. Desculpa, eu errei aqui. E aí, o novo juiz tem ligação com o Comando Vermelho. Eu não estou falando nada absurdo. Não que está nos jornais do Brasil. E deve estar segurando o mundo todo. Então eu digo, como é que eu faço? Meu Deus, o meu paraíso quer ir em carro. Mas aí os Estados Unidos não podem dizer muita coisa. A Inglaterra também não. A Alemanha também não. A França muito menos. O Egito de jeito nenhum. De forma geral. A África, com aqueles ditadores lá. O presidente lá tem cinco esposas. Não pode dizer muito. E aí então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a mim mesmo. É o que o Michel Foucault chama de microfísica do poder. Em vez de eu transformar a macro-corrupção. Eu vou transformar a micro-corrupção. O que eu posso fazer para eu construir um mundo melhor? E a transformação é só dentro da gente. Porque quando eu estiver transformado, apacentado, qualquer coisa que aconteça lá fora não vai me atingir. Porque em pleno reboliço, em plena tormenta da Idade Média, Francisco de Assis não se deixou corromper pela igreja. Jordano Bruno foi queimado na fogueira porque não quis corromper. Então sim, Jordano, Jesus Cristo, naquela primeira fase, na fase da expiação, foi crucificado. O nosso governador. Começa por ele. Já deu exemplo. Porém, Jordano Bruno diz o seguinte. Em nenhum segundo da minha existência, eu me arrependi de ter me deixado molestar pela fogueira. Já que o meu Senhor foi molestado na cruz. Me arrependeria sim, se eu ficasse cúmplice dos criminosos da época. Isso é conquistar a paz interior. Isso é reformar a casa. Isso é fazer a casa ficar bonita, como está a casa de vocês agora. E lá fora? Lá fora não vai te atingir. Porque você vive o momento do ser e não o momento do ter. Tão bem elaborado pela revolução comercial do século XVI. Tão bem elaborado pela revolução industrial de meados do século XIX. Tão bem trabalhado pela mídia do século XX e XXI, do consumismo exacerbado. Então, esse mundo externo não há o que fazer. Agora, quando a gente constrói o império do ser, o lugar do ter, aí acaba o conflito. A paz se instala. Porque se eu sou, você pode levar a minha geladeira, a minha televisão, você não vai levar a minha ciência. Mas você não é. Esse seu sou é um sou que talvez não foi construído ainda. Ainda. Muito bem, Alexandre. Se o cara leva o meu celular, um sou ele que está levando, eu tenho que construir o desapego. Aí você fala, mas e se ele quiser levar a sua vida? Tá. Ele leva o corpo, mas a vida ele não leva. Sócrates. Um dos missionários da primeira transição, um dos alunos dele vai visitar uma prisão, um aluno rico, e diz assim, mestre, o senhor foi preso injustamente. Ele diz, que bom. Você gostaria que fosse injustiça na minha prisão? Não é melhor que fosse que seja injusto? Olha só o conceito. Aí o jovem disse assim, mestre, eu já conversei com um carcereiro, subormei ele. Vocês vejam que o suborme lá de trás. E ele vai deixar o senhor sair pela porta da frente. Aí Sócrates disse, você não entendeu nada do que eu te ensinei. Se eu sair pela porta da frente, aí sim eu estarei preso. É que estou livre. Ninguém consegue perder meu pensamento, meus sonhos, meus sentimentos. Agora, se eu sair, aí ficarei preso à culpa, à vergonha. Isso se empreende. E aí o discípulo chorando diz assim, esse discípulo queria ser muito burro, porque também depois dessa, o discípulo diz assim, mas mestre, eu mandarei construir uma estátua para marcar sua passada pela terra. Para que seus restos mortais sejam muito bem guardados. Ele diz, de novo, você demonstra não ter aprendido nada. O que vai ter lá são restos que não me pertencem. A estátua representa uma personagem, mas eu sou muito mais do que isso. Então é esse império que a gente tem que construir. Cada dia, cada momento, com esforço, com coragem, porque é difícil. Freud fala, por exemplo, da projeção, o mecanismo de fuga da realidade. O que é a projeção? Tudo aquilo que me incomoda no outro, é o que eu tenho em mim e eu não gosto. Porque o que eu vejo é como se eu olhasse no espelho. É um complexo narcísico. Lembra do narciso que ficava olhando no espelho e vendo a sua própria imagem? É como se eu olhasse no espelho e aí eu me visse ali. E aí eu digo assim, mas que vizinha fofoqueira. Você já reparou como a nossa vizinha da frente é fofoqueira? Não é vizinha que é fofoqueira, sou eu. O que eu tenho que descobrir em mim é em que aspecto eu sou fofoqueiro. E eu sou fofoqueiro e a fofoca não me agrada em mim. Eu quero xirpá-la. Por isso eu quero acabar com a fofoca. Porque eu estou querendo acabar com a fofoca do espelho. Só que tentar acabar com a fofoca do espelho, diz o filósofo Ney Lobo, é como querer desentortar uma bengala pegando pela sombra. Desentortar a bengala já é quase impossível. Pela sombra então não é possível. Então à medida que eu olho e que eu percebo que a fofoca do outro me incomoda, é porque eu sou fofoqueiro. Se a corrupção me incomoda, é porque eu sou corrupto. Do contrário, não deveria incomodar, porque a boa é do outro. É o outro que vai responder. Por que que incomoda em mim? Porque eu tenho alguma coisa em mim que ainda precisa ser modificada. Eu preciso vencer a minha corrupção. A homofobia. Tem um deputado brasileiro que é famoso por ser homofóbico e por ser racista. Como psicanalista que sou eu diria o seguinte. Aquele deputado é gay. Ele é gay. Pela formação religiosa dele, ele não aceita a sua condição de homossexual. Então ele quer combater o homossexual. O homossexual. É a projeção. Ele é racista. Ele não gosta de preto. Mas ele estica o cabelo. O cabelo enrolado é aquela preta de quem? De alemão? Porque negro não é só aquele que tem a pele preta como a minha. O negro é um pouco mais que isso. Tem as características do nariz, dos lábios, do corpo e do cabelo. Então se ele estica o cabelo, é o lado negro dele que ele não gosta. Deve ter sido tido um avô ou uma avó que era negro. E que ele herdou o cabelo enrolado. Então quando a gente pensa na projeção, a gente tem um mecanismo de reforma íntima. E isso é reforma íntima. Porque eu não consigo perceber os erros em mim. A não ser quando eu olho para o outro, que é o meu reflexo. Então, na minha opinião, Freud teve uma grande sacada quando ele descobriu a projeção. Porque eu projeto no outro alguma coisa que não me agrada. E eu me lembro de uma história que contam que Jesus caminhava com um grupo de apóstolos, um grupo de pessoas. À frente dele ia sempre Pedro e os apóstolos. Ele ia no meio e mais atrás da multidão. Acho que até que o protegeram, como se fossem guardas da costa. Não sei, ele andava solto no meio do povo. Então, de repente, os apóstolos se recolhem, pondo a mão na nariz. E aí Jesus pergunta o que houve. E aí o apóstolo Pedro diz, é um animal que está morto em estado de decomposição. E aí, tendo uma atitude contrária à atitude dos apóstolos, Jesus se aproxima do animal morto. E diz, que belos dentes tinha esse cão. Ele viu no cão a beleza que ele tinha dentro dele. Os apóstolos viam a podridão que carregavam na própria alma. Turos caiados por fora, por dentro. Cheio de podridão. Então, a gente sempre vai ver no outro o que nós temos em nós. João de Anjos vai dizer que não sabemos lidar com o desconhecido. Quando a gente critica algo, quando a gente se incomoda com algo, é porque ele é conhecido. Então, se me incomoda muito alguma coisa, é porque eu tenho ela em mim. E quando eu olho isso, fica mais fácil. O livro ali acabou. Acabou. Ah, que pena. Mas estamos gravando cá ainda, né? É. Deixa eu mudar para cá então. Eu tenho uma pergunta para o Alexandre. Posso comentar? Falando disso, dessa projeção aí. Compartilha. Esse aqui, por favor. Vê se consegue abrir o outro Aloysio, que o outro tem mais. Eu vou te dar. Faz lá para você. Faz lá para você. Faz lá para você. Eu corto aqui, tá? Dá para cortar? Não, tá bom. Deixa eu fazer. Mas aí, porque ela está ali. Deixa eu colocar aqui. Não, não. Pode fazer a pergunta. Enquanto se eu vou... Não, não. Não tem porque eu tenho que gravar aqui, Luís. Ah, tá. Aqui o... Um minutinho aí, o pessoal. Nós estamos aqui com outro canal aberto. É. Estamos esperando. O pessoal está falando um monte de coisa aqui interessante. Pode fazer. Pode fazer. Pode ler as contribuições. Enquanto isso. É. Então, estou... Não, pera aí um pouquinho. A gente começa então. Pois é, tá? Tem boa gente. Que interessante aqui. Muito legal. Ahn. Tem uma coisa aqui que foi falada pelo Arcanjo. Foi muito bom. Vamos, vamos, estou tocando com ela. Não, não. Eu vou, eu tenho que esperar aqui para você... Porque senão... Porque senão pode ter. Eu vou fazer um podcast em áudio depois. Ahn. É, e ele corta e recorreça. Ah, tá. Ele edita. Né? Aqui... Agora, como é que é o nome dela? Só... Cintia. Quando você for encerrar, Cintia... Uhum. C... 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 Winston. O meu tem 5 mil amigos, né cara? Esse aqui. Winston. Qual delas aqui? Winston, vou ter gostei. Qual dessa aqui, Cintia? A primeira. Ahn. Eu fiz um share. É só copiar o meu. Não, mas é porque eu tenho que compartilhar, Cintia. Porque tem um esquema aqui. Eu posso te adicionar. Só um minutinho. Deixa eu te adicionar aqui. Isso. Eu já achei você aqui. Você achou? E aí? Como é que é compartilhar aqui? Share. Ahn, não sei. Tá em inglês ou tá em português? Aqui. Tá ao vivo já. Ah, tá. E Shearer. Bom ter vocês aqui. Olha, o Winston, a Ariana tá por aqui. O Eduardo Kaufmann, o Arcanjo, Luiz Antônio. Aí já. Pronto, já. Deixa aberto aí. A Jackie dos Santos também. Não sei se a Christian ainda tá com a gente. Olha só ela. Então. Só deixa aberto aí. Sem som. Isso aqui é um podcast. Depois eu vou postar o podcast inteiro. Ele vai ser editado e depois eu vou postar. Então, aqui vocês estão vendo como que acontece ao vivo, mas na verdade depois ele vai ser editado e somente a parte que o Ericsson vai editar e vai colocar ele inteirinho e aí eu posto pra vocês. Tá bom? Tá bonito esse cabelo. Tão bonito esse cabelo. Tão bonito esse cabelo. Continuncio. Tão bonito esse cabelo, que não torna. Então panda SIT. Sim Crowd, deixa aberto. Pela SIT. Manda SIT. É só compartilhar. Que é isso. Que é, Exactly. Não sei que idioma é esse. Que strokes aí? Que euدة. Manda. Como assim? Ei tudo. Todo brasil. Sauda. Quando alguém. Hede do outro novo. O Murm sinto de resposta. Estava nessa história. Eu tenho uma pergunta para o Alexandre, já que pegando a deixa do Aloysio sobre a projeção, mas essa transição planetária, essas causas atuais, eu não gosto disso, eu não aceito isso. Eu não quero passar por ela, eu não escolhi passar por ela. O que você tem para dizer para mim? Na verdade, a vida sobre o belo esquecimento, ela nos propõe abalos constantes, porque nós somos muito preguiçosos para as nossas mudanças pessoais. E a gente se revolta, a gente não quer, a gente topa vir para o mundo, para uma reencarnação, para reestabelecer um renascimento das nossas próprias ideias, em termos de conscientização que vivemos nesse reino de Deus, que é para todo mundo. Mas, no entanto, as provações do cotidiano nos fazem fugir a esse grande desafio do renascimento das nossas próprias ideias. E chega um momento, é como se fosse a última reencarnação do mundo para um mundo novo. É como os abalos que o Anuísio também colocou, de todos os tempos, e que agora, no limiar da transformação do nosso planeta, é como se dissesse para a gente, olha, a proposta é essa. Vocês precisam renascer nas suas próprias ideias. É interessante que a projeção sempre é colocada do macro para o micro. Se o sistema solar, por exemplo, o universo em si, ele vai reduzindo para a célula que nos compõe. Então, esse grande todo, a humanidade universal, ela é composta por indivíduos que somos nós. Então, é bem por aí. Eu não quero, porque eu sou preguiçoso, eu sou covarde, eu estou na minha mesmice. Mas eu preciso ter coragem, a disposição de realmente transformar as minhas ideias e realmente viver um mundo novo. Mas não é um mundo coletivo. Porque o mundo coletivo faz do mundo, faz, se faz do individual. Então, eu preciso implantar essa proposta em mim, no primeiro plano, como a Luísio bem colocou no seu discurso. E é bem por aí. Eu acho legal, inclusive, você fez uma reflexão legal. Quer dizer, a projeção, ela acontece em todos os sistemas. A célula projeta, o sol projeta. Nós recebemos a projeção do sol em nós. Jesus Cristo, segundo estudos de um companheiro, Jesus Cristo, juntamente com outros governadores, moraria no sol. E o sol, então, a energia solar, é a aula do próprio governador nos envolvendo de luz, calor e vitamina B, C, D, E e F. Então, a projeção acontece no tempo todo. Portanto, quando nós projetamos, a gente tem a oportunidade de se conhecer. Eu sei que é difícil compreender. Muita gente vai dizer, não, nem tudo que eu não gosto está em mim. Eu peço a sugestão do telespectador aí, do ouvinte, que analise os maridos, quem é casado aí, as meninas aí. Pensa nos maridos. Quando o marido chega em casa, ele começa a falar do chefe. Como é que ele pinta o chefe dele? Como é que ele se refere ao patrão? Esse patrão, esse chefe, tem ou não tem as mesmas características que ele também tem em si? E que ele, ironicamente, as odeia? Quando a esposa vai falar do trabalho dela, e que ela começa a falar dos colegas, e que ela começa a falar do gerente, curiosamente, esse gerente, esses colegas da esposa, tem características que a esposa tem. E que ela odeia neles. Que ela odeia nela. Então, se funciona com o outro, por que não funciona comigo? É lógica. Porém, a projeção, ela também não é feita só de trevas, ela é feita de luz. Da mesma maneira que aquilo que eu odeio em mim, eu odeio nos outros, aquilo que eu amo nos outros, eu amo em mim. Então, quando a gente fala assim, que alma é Chico Xavier, hein? Hein, Alexandre? Que homem desapegado. Hein, Edson? Que ser amoroso, hein, Cíntia? Que brasileiro está ordinário, hein, Márcia? Quando eu estou dizendo isso, é porque eu tenho isso em mim, em menor escala. É um convite para eu desenvolver isso. Se a humildade do Chico Xavier me encanta, isso quer dizer que eu tenho uma humildade para desenvolver e com grande potencial de desenvolvimento dessa mediunidade. Se a gestão do Antônio Hermílio de Moraes me encanta, é porque eu tenho em mim a capacidade de gestão, uma capacidade de empreendedorismo. Então, funciona para os dois lados. Então, essa transição, ela é minha? Ela é da Terra? Ela é do Sistema Solar? Ela é do Universo? O João Dano Brunco escreveu uma mensagem hoje através de mim, que ele diz assim, guerra no mundo, em mim, em você, em nós. E ele encerra a mensagem dizendo, paz no mundo, em você, em nós, em mim. E aí a gente lembra da música clássica do que virou um hino, né, do nosso querido Nando Cordel, em que ele diz, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, eu tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém aceita mais o desamor. Caramba, né? Eu disse tudo ali. Então, é aquilo que me incomoda. Então, me incomoda a pedofilia? Então, eu tenho que educar a minha sexualidade. Se eu não tenho vocação para pedofilia, ele não vai me incomodar. Eu vou olhar o pedófilo como irmão, como necessitado. E não com tanta perseguição a ele. Ele não vai. Porque vocês já perceberam que toda pessoa que tem pânico, as coisas que ela tem pânico, percebem ela? Quem tem pânico de barata, parece que barata está em todo o parque do universo. Eu não vejo barata, mas quem tem pânico de barata, a barata pode estar no fundo da caixa, ela abre a caixa que está a barata. Olha ali, a Marquinhos do Sapo. Dentro disso que você está falando? Entende isso. Então, se me incomoda, é porque eu tenho. A Ariana está dizendo, eu acho que a transição é a todo momento e começa dentro da gente, cada um no seu tempo. Exatamente. É muito boa essa, Ariana, do tempo. Porque, veja bem, se eu me incomodo com a sua transição, eu corro o risco muito grande de violentar o seu tempo ou de desregular o meu tempo. Eu saio do meu tempo, traio o seu. Se eu trago você para o meu tempo, eu te violento. E aí vem o sofrimento. É o que a gente vai chamar de... De... Como é? De prazer de provocar dor. O sadismo. Se eu quero te trazer para o meu tempo, eu sou sádico. Eu vou te violentar. Eu vou lhe fazer mal. É o prazer para o meu tempo. Então o tempo é muito importante. Olha, quantas vezes a gente falou para os filhos, né, Alexandre? Entra aqui, sai aqui. Entra aqui, sai aqui. Um dia o filho fala, papai, não é que eu tive uma ideia. Aqui que eu já falei. Chegou o tempo dele, cara. Não sei se é espírita. As pessoas falam para o outro, é só mediunidade, é isso. Mediunidade é isso. E o resto nem é aí. Aí vem o Aloysio fazer... Você viu a palestra do Aloysio quando ele falou de mediunidade? Caramba! Como é que tem naquela sacada? Aí a pessoa fala, gente, eu já falei com ele um monte de vezes isso. Então o tempo da pessoa... Então se eu trouxer, se o Alexandre trouxer a Luana para o tempo dele, ele vai violentar a Luana. E aí vai implodir o casamento. Por outro lado, se o Alexandre tentar evitar o tempo da Luana, ele vai... Ele corre dois riscos. Ou os dois ao mesmo tempo. Dois riscos. Um, ele pode cair na depressão, que o tempo da Luana está atrás do dele. É o saudosismo. Ah, no meu tempo! Ninguém merece isso no meu tempo. Ou ele pode cair no... no processo de ansiedade. Do transtorno de ansiedade. Porque a Luana está na frente. Ele quer acompanhar a Luana. E aí ele vai ficar ansioso. Vai ficar ansioso. Ou as duas coisas. Porque a partir do momento que você fica depressivo ou ansioso, você desregula o seu tempo. Desregulando o seu tempo, você fica louco. Fica lá e cá. Tanto que toda pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela tem depressão. E vice-versa. Ah, Luiz. Então, mas toda depressão é bipolar? Não, não estou dizendo. Mas a pessoa que tem depressão, desculpa, a pessoa que tem depressão, essa mão nervosa, a pessoa que tem depressão, ela tende a ter transtorno de ansiedade. Tanto que quando você vai tratar depressão ou ansiedade, na psiquiatria, o psiquiatra corta um dobrado. Ele tem que regular o humor. Ele dá um antidepressivo e desregula a ansiedade. Ele dá um ansiolítico e aumenta a depressão. Ele fica ali. Até ele conseguir regular e leva um tempo. Porque a pessoa perdeu o tempo dela. Então ela enlouqueceu no tempo. O tempo, o único tempo que existe é o hoje. O passado é a ilusão. É delírio. Porque é um algo de fotografia. Você não pode mexer mais. O futuro é delírio e é a ilusão porque ele é incerto. Ele pertence a Deus. Então a única coisa que podemos dar conta é do presente. E digo mais, do nosso presente. Só aí. Então aí é a transição. Porque aí eu posso modificar-me nesse presente. aí eu posso construir um mundo mais honesto, mais ético hoje. Começando agora. Quando eu for na esquina, quando alguém me abordar, eu começo agora no presente. Isso é transição. Isso é transformação. Isso é reforma íntima. Começando agora. Desde amanhã, mas eu não sei nem se eu estou encarnado, nem se eu estou vivo. Eu era bom. O pessoal me diz, você sabe que já foi isso, já foi aquilo. Eu digo, já foi, né? Mas já foi. Ninguém trabalha com o já foi. Todo mundo trabalha com o que é. Então, ontem, o ontem e o amanhã são criações mentais. A única coisa real é hoje. Então, se você pergunta aos espíritos, os espíritos dizem o seguinte, só existe um tempo para nós, o presente. O eterno presente. O passado só existe por causa das nossas culpas e mágoas. Coisas que fizemos, que nos envergonhamos e que precisamos consertar nessa encarnação. O futuro só existe porque a gente espera com o presente construir um futuro melhor. Então, só existe o agora e o individual e o micro. O Michel Foucault, que revolucionou o pensamento do século XIX e XX, quando todo mundo estava pensando no comunismo, no capitalismo, no fascismo. Foucault diz nem uma coisa, nem outra, nem outra. É o micro-fascismo. Então, eu não vou combater Adolfo Hitler, não vou combater Mussolini, eu vou combater o Adolfo Hitler que existe dentro de mim, o fascismo dentro do meu lar, com os meus filhos, com a minha mulher. Eu vou combater o fascismo que existe em mim, quando eu sou um ditador de mim mesmo. Então, é o micro-fascismo. Então, eu não posso, a curto prazo, fazer nada com relação ao governo brasileiro, ao governo norte-americano, ao governo alemão, ao governo inglês. Mas eu posso fazer muito com relação ao meu governo, à micro-transformação. Então, eu vou ser um, vou ser, vou combater a micro-corrupção. Porque a macro é só reflexo da micro. Então, é essa a proposta. Você quer falar? Eu queria compartilhar um... Sim, compartilhar. Eu queria trazer para a mesa o pensamento aqui da Márcia Amaral, que ela falou lindamente bem aqui, dizendo, eu penso que a melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. pessoal da Márcia Amaral. Você sabe que o mundo está cheio de filosofias, palavras bonitas, poéticas, enfim, mas tudo se perde se você, no seu cotidiano, não tem a coerência do que você fala. Isso. E ser coerente não é ser um santo ou um anjo, é você ter consciência dos seus sentimentos, seja eles de inveja, de raiva, de mágoa, agora a condução que você vai dar para eles se chama a consciência do que você realmente é. E quando se fala com essa a verdade ela nos libertará, eu tinha a impressão de que essa verdade era Deus, era uma coisa distante. E no fundo, no fundo, a grande verdade que cabe a nós conhecer e que vai nos libertar é a ter a consciência do que realmente nós somos. do jeitinho que nós somos. Não é nem Adolfo Hitler nem tampouco Chico Xavier. É simplesmente eu. Porque se eu não conseguir entender a minha verdade, ou melhor, ser consciente daquilo que eu realmente sou, não adianta eu apagar o meu passado e fingir ser alguém que eu realmente não sou. é aquela questão nós temos a bestialidade que nos cabe como indivíduos infantis a nível espiritual que caminha junto de nós e a gente tem duas opções ou a gente enjaula e vive uma fantasia a fera que somos nós e quando desencarnar a fera volta a ser o que somos e a gente vai seguir fera para sempre ou então a gente pega essa fera e reeduca ela. Isso se chama um renascimento para um ser melhor a cada instante porque a fera grita a fera toma o lugar que é devido a ela os momentos em que a vida nos prova. Então essa transição do planeta ela é vamos dizer assim ela está muito distante da minha transição pessoal porque a minha transição pode se dar junto com um planeta que está em transição ou pode vir a ser num outro planeta de acordo com a minha evolução moral e espiritual. Então eu penso que falar de transição planetária é uma coisa muito distante da questão da minha transição pessoal. Porque enquanto eu não conseguir me relacionar de uma forma adequada com a minha bestialidade eu vou seguir matando gente eu vou seguir mentindo vou seguir enganando de uma forma porta de uma forma vergonhosa porque não é nada daquilo do que eu falo nas palavras poéticas e filosóficas que o mundo está cheio dentro das religiões da política enfim de todos os cantos que a gente vê por aí. Então você tirar o sub-chan e gritar pro mundo eu posso andar pelado talvez seja uma grande válvula de escape pra fugir daquilo que você precisa consertar dentro de você. é como se fosse uma afronta pela falta de coragem que você tem de afrontar a si próprio. Quer dizer então você desafia a sociedade ao seu redor mas não tem a coragem de desafiar a si próprio. Então é muito interessante a gente colocar o indivíduo como centro e sua própria transição dentro de uma transição maior. Toda essa comoção mundial que a gente vive hoje é apenas um reflexo da teimosia do ser de viver na sua própria inconsciência. A gente nasce a gente reproduz a gente cria as crias a gente morre e nasce de morro assim fazem os animais. Nós somos animais nós vivemos de uma forma inconsciente como os animais vivem sem colocar em prática a nossa humanidade talvez não sejamos nem seres humanos ainda a gente está na classe dos animais na bestialidade porque um ser humano por exemplo no Espírito Santo em que a lei se ausenta jamais teria a atitude que aquelas pessoas tomaram porque não tinha lei. Então enquanto eu precisar de leis para poder regularizar a minha fera eu ainda não posso me considerar como um ser humano. Eu só vou considerar-me como um ser humano quando eu cumprir pelo menos os meus deveres como filho de Deus que sou nesse universo infinito que a gente vive. o mundo trabalhou quando nós outros a sermos cada momento porque Jesus viveu em toda sua vida o mestre o governador da terra não necessitava estar conosco nesse mundo especial como companheiro é feliz no entanto muito sangue muito sangue escudiu por a terra muitas almas ainda prosseguem na escuridão é necessário que nós que nós podemos miremos para nós e percebamos a necessidade de alto conhecimento do céu o conhecimentos nós mesmos de ar que Cristo íntimo faça morada em nosso ser em nosso ser a lei a lei divina que está gravada em nós a lei divina por tanto não necessita a regulação externa É o momento da liberação das prisiones do passado, do bezerro de ouro agora, travestido de automóveis, com fugadores, joias, dinheiro, caça, são nossas algemas que nos prendem ao passado. Transição significa caminar para frente, em direção a Jesus, nosso Mestre. E para caminar é necessário deixar para trás todos os apegos. E, portanto, olhar para dentro e perceber o que precisa mudar. Mas, entretanto, é preciso primeiro perceber como somos. Não nos transformarmos em santos, mas identificarmos como somos a essência. E, como diz o filósofo Sócrates, quando temos consciência do que somos automaticamente, desejamos sermos melhores, muita paz, muita luz em todo o planeta Terra. Um abraço. O que é que você sente? Você vai, por favor Luísa, anota aqui a sua biografia, para que ela possa, psicanalista, então você é, mineiro, residente em Guarapari, Espírito Santo. Por formação acadêmica, mestre em educação e historiador. E a casa... Trabalhador, fundador e atual vice-presidente da Sociedade Guarapari, Espírito dos Espíritos. E assim, como escritor, atualmente, 15 livros. E a forma de contato com você, mais fácil? Ah, sim, muito bem. O Facebook, né, aluísio.silva. Aluísio.silva. E o e-mail, aluísio400. Os dentes são aluísio400? Arroba de e-mail. Arroba de e-mail. Ponto bom. Mas o WhatsApp precisa não, né? WhatsApp? Ah, pode ser? Vamos lá. É mais 55, né? É 27. 27. 9. 8831. 6295. Vai ter as considerações sinais? Dois segundos para cada um. Aí você fala assim, obrigado, eu sou Cíntia Cavalcante do BSSCast e aí eu falo meu nome e pronto. Ok. Você só cumprimenta os dois. Aí você fala assim. Isso não, agradeço. É, agradeço. Esse foi mais um BSSCast. Tivemos o prazer e a satisfação de conversar sobre transição planetária, causas atuais aqui. Eu, Cíntia Cavalcante e Erickson Filho. Erickson, não foi o São Filho. Então, você corta a parte que ele quer fazer e aí você entra. Considerações finais, Alexandre e você? Ah, foi um grande prazer estar aqui com a Luísa, né? Com todos vocês, né? E lembrar que cabe a cada um de nós realizar a transição em si mesmo. Aí eu vivi uma vida melhor, mais feliz, mais conheciente, mais progressiva, né? Muito obrigada, Alexandre. E aqui nós tivemos a participação do Aloysio Silva, que é um homem, show, psicanalista. Ele é mineiro e atualmente está em Guarapari, no Espírito Santo. Ele é de formação profissional, ele é mestre em educação e historiador, né? Nada mais, nada menos, não é? Fundador e vice-presidente da Sociedade de Guarapari de Estudos Espíritas. E escritor também, autor de 15 livros. A Luísa Silva, você pode entrar em contato com ele antes de ele dar as suas considerações finais. Eu quero deixar aqui, quem gostou desse podcast e quer entrar em contato diretamente com ele. A Luísa Silva, no Facebook é aluísio.silva. No Facebook, o e-mail dele é aluísio, com S-A-L-O-I-S-I-O, 400, arroba, gmail.com. E se você quiser entrar em contato com o WhatsApp, ele está dando essa canjinha aqui. É o telefone do Brasil, 55, o código de área é 27, o número é 98831-6295. E as considerações finais. A Luísa, muito bom estar com você. É um prazer todo meu, né? É uma oportunidade de falar, de discutir, debater um tema tão necessário. E eu gostei muito da reflexão última do Alexandre, quando ele nos convida a nos conhecer. Então, a proposta na transição planetária é a gente abandonar essa caminhada em direção à santidade. Que a santidade é um processo natural e caminharmos em direção a nós mesmos, nos conhecendo, nos observando, respeitando o nosso tempo e caminhando, conhecendo. E que a reforma é automática. Primeiro a gente precisa se conhecer. Um abraço aí aos amigos ouvintes do Pet Podcast, do Brawart Podcast e aos telespectadores aí da internet. Um grande abraço. É isso aí. Um abraço a todos e muito obrigada. Até a próxima, BSSCast. Aprovado. Obrigado. Tá ligado lá, né, BBS? Nós vamos visualar pra passe. Muito obrigada. Muito obrigada. Você já sabe um bicho, que eu deixei carregadinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou também fazer uma extensão pra ligar. Vou te dar um abraço. Um tchauzinho pra lá. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigada. Foi muito bom, pessoal. Porque eu mando um monte de comentários lindos. Tchau, tchau, tchau. Vou ver os comentários lindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.